Música Bem, estamos de volta com você nesse momento e não é assim por acaso hoje não que Deus está falando esta palavra conosco Deus sabe hoje quando você levantou ou quem sabe você está assistindo daqui a pouco mais pelo momento de repriso nosso horário alternativo a essa programação e você pode estar precisando desta palavra por isso que Deus hoje fala sabe quando Deus pede que nós clamemos por ele é porque ele tem toda a intenção de intervir na nossa circunstância Deus não vai pedir aqui que ele pediu para o profeta que o profeta clamasse, pedisse, orasse, invocasse se Deus não tinha um plano a cumprir se Deus não tinha um propósito a cumprir se Deus não tinha uma resposta a dar se Deus não tinha uma intervenção a fazer na causa do profeta e do povo de Deus Deus é um Deus de propósitos então se Deus está falando ora para mim chama pelo meu nome clama a mim invoca a mim ele está dizendo faça isso porque eu quero responder você eu quero anunciar algo bom para você eu quero intervir na tua circunstância eu quero fazer algo a teu favor eu quero curar casamentos diz o Senhor eu quero restaurar lares diz o Senhor eu quero levantar homens e mulheres eu quero libertar os cativos aqueles que estão cativos pelas drogas cativos por um jugo de um vício cativos pelo medo, pela insegurança pela dureza de coração o Senhor está falando hoje ele tem propósitos então você não está clamando por clamar porque Deus não é um Deus que vai pedir algo sem que ele tenha um plano uma missão algo maior em mente e aqui o plano dele é evidente se você der uma continuidade aqui nessa passagem por isso que a gente nunca pode pegar um versículo e ficar só nele olha, é tão lindo aquele versículo no meio de um capítulo eu vou tirar ele nós temos que ser justos e falar o começo, o meio e o fim e na continuidade dessa passagem onde o próprio Deus está falando chama pelo meu nome clama por mim invoca-me ore pra mim Deus está falando se você orar e clamar eu vou te dar algo eu vou lhe responder e a minha resposta ela trará a cura que você precisa olha a palavra que Deus fala aqui eu lhe trarei a ela a essa nação a tua casa ao teu povo a cura saúde e cura eu sararei e lhes revelarei abundância muita paz e muita segurança é isso que Deus tem pra você hoje quando você estiver clamando por ele ele está dizendo Raquel clama por mim José clama por mim Roberto clama por mim Cláudio clama por mim sabe ele está dizendo clama pelo meu nome não deixa a circunstância calar tua boca porque é isso que o teu inimigo quer ele quer que a tua circunstância como foi a de Jeremias preso ali no preso no pátio da guarda né num lugar aqui aonde ele estava naquele lugar complicado ele queria então o inimigo quer que queria que Jeremias ficasse olhando pra dor dele pro problema dele perplexo mas você não vai fazer isso hoje você tem boca você tem Deus e você pode abrir tua boca e clamar a esse Deus e é tão tremendo que o próprio Deus pede isso de Jeremias porque ele vê que Jeremias não tem mais força preso no calabouço cansado desanimado quem sabe chorando desesperançoso e Deus fala Jeremias eu tenho coisa boa pra te entregar eu tenho cura eu tenho libertação eu tenho paz eu tenho prosperidade tá aqui olha eu tenho pra você saúde cura sararei revelarei abundância de paz e segurança pra vocês mas tu tens que fazer a tua parte clama a mim fala comigo busque a mim invoca o meu nome a Bíblia fala buscar-me eis e me achareis diz o Senhor quando vós buscardes de todo vosso coração Deus será achado então hoje nós vamos fazer o que Deus está pedindo aqui não foi uma pessoa que falou olha Jeremias faça tal coisa não veio a palavra do Senhor Deus o próprio Deus falou ao coração a vida do seu ungido do seu profeta foi o próprio Deus que viu os limites e viu que ali ele estava cabisbaixo perplexo cansado desorientado já querendo acabar com tudo e Deus falou ora clama invoca chama por mim e aí o que que Jeremias faz vira as costas e fala não Deus eu tenho outra coisa para fazer eu vou correr atrás da minha vida eu vou correr atrás do meu dinheiro eu vou correr atrás das coisas eu vou correr atrás da da minha família eu vou correr atrás do problema eu vou ficar aqui amuado triste perplexo mesmo não Senhor se tu falaste para me clamar é isso que eu vou fazer eu vou falar eu vou buscar a ti e o Senhor honrou a Jeremias porque a palavra do Senhor está aqui o Senhor fala quando tu clamares a mim virá saúde cura sararei revelarei o que abundância de paz e segurança restauração restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como eles eram desde o começo no princípio tanta benção assim mas por que em resposta a uma coisa a oração ao clamor ao invocar você está entendendo hoje essa palavra para mim hoje também essa palavra para você hoje tantas coisas deixam de acontecer porque nós não clamamos tantos milagres deixam de existir no mundo espiritual de bênçãos de promessas de coisas fortes porque falta a nossa parcela a nossa parte que não é a parte difícil porque a parte aqui do impossível que é curar restaurar fazer tudo novo dar sabe libertação isso é o complicado essa é a parte que Deus vai fazer o impossível é com ele agora a tua parte não é tão difícil assim a minha a nossa parte é simplesmente clamar a Deus invocar pelo nome dele e o inimigo sempre vai querer fazer parecer difícil é difícil orar é difícil clamar é difícil você invocar não é não é necessário pode ser que a tua circunstância pareça difícil e você se sinta desanimado para clamar desanimado para orar desanimado para invocar mas rompa esta barreira em nome de Jesus rompa ela porque quando você romper e você clamar Deus está falando o que ele vai trazer ele vai restaurar a tua sorte com o lado começo vai purificar de toda sua iniquidade perdoará todos que pecaram e transgrediram olha quanta promessa quanta coisa boa Deus tem aqui reservado para aqueles que simplesmente invocam o nome dele e clamam na hora que você clama mesmo que você não veja a resposta Deus já está agindo para lhe responder mesmo que você não esteja vendo nitidamente a solução Deus está agindo a teu favor creia pelos olhos da fé aliás clamar também você faz pelos olhos da fé para você clamar invocar buscar orar chorar falar você tem que ter fé ele estava dentro de um no pato da guarda preso preso não tinha ninguém ali sabe dizendo você está bem você está livre faz o que você quer conquiste não estava preso mas pelos olhos da fé ele clamou ele obedeceu a Deus quando Deus falou ora Jeremias clama Jeremias invoca Jeremias ele invocou ele orou ele clamou e Deus pôde então libertar curar restaurar fazer os designos os planos dele se cumprir vou repetir aqui algo que é muito forte para você hoje muita coisa deixa de acontecer porque nós deixamos de clamar muitos milagres deixam de ter existência de acontecerem mesmo de existirem de serem realizados pelo nosso pouco clamar pelo nosso pouco empocar pela nossa boca fechada por isso hoje eu sei que a tua circunstância tem te deixado triste tem te deixado perplexo mas ela não vai te deixar calado você pode estar perplexo triste cansado desanimado chorando mas a tua boca vai se abrir e você vai clamar pelo nome do Senhor e dizer Deus em ti eu confio eis-me aqui Deus ouve o meu clamor Deus tem misericórdia de mim Deus ouve a minha oração Deus eu clamo pela tua misericórdia clamo pelo teu nome invoco a ti invoco a tua misericórdia Deus eu sou carente e dependente da tua misericórdia fala isso pra Deus Deus eu necessito da tua graça do teu favor da tua graça do teu amor da tua misericórdia da tua bondade ô Senhor estou aqui clamando ouça o meu clamor Senhor fala isso pra Deus hoje rompe com silêncio hoje rompe com silêncio hoje e mesmo que você esteja preso numa circunstância a tua boca não está nem tampouco está a tua alma fisicamente você pode estar numa circunstância que você não queira estar mas a tua alma ela pode clamar hoje e Deus está falando hoje pra você agora clama você que tem dormido mal esta noite você que tem visto coisas que não prestam você que está envolvido talvez no pecado da pornografia Deus está falando clama a mim eu vou te libertar você que está no julgo de uma opressão de um caminho que você tem vergonha dele vergonha de falar que você está envolvido nessas coisas Deus está dizendo pra você clama a mim pra você hoje que está envolvido numa situação calamitosa vergonhosa e você tem vergonha daquilo que você tem praticado e feito e você tem aí talvez sabe é desistido de você mas Deus está dizendo pra você eu quero ouvir da tua boca um clamor clama a mim fala Jesus Jesus tem misericórdia Jesus eu te preciso Jesus me purifica Jesus me lava Jesus me perdoa Jesus vem pra mim e ele vem pra você a Bíblia está falando hoje o Senhor está falando com você hoje clama a mim o Senhor disse pra você hoje ele tem cura e tem libertação pra você então hoje não deixa ninguém te calar a boca sabe o Senhor está vendo você neste lugar aonde ninguém te viu Deus te vê aonde as pessoas não imaginam que você está passando por essa dor Deus sabe e Deus está falando com você hoje clama 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 eu tenho resposta pra te entregar diz o Senhor anunciar te coisas grandes e ocultas sabe porque muitas vezes a gente não pode saber das coisas grandes e ocultas que Deus quer revelar pra nós pelo simples fato de nós não clamarmos por Deus porque quando a gente clama e a gente busca nós temos resposta buscar me eis diz também na mesma no mesmo livro se eu não me engano é Jeremias capítulo é 40 se eu não me engano é o capítulo 49 buscar me eis e me achareis vamos ver se eu estou certa aqui Jeremias 49 se eu não me engano é o versículo não é é Isaías perdão buscar-me eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração amém essa é a palavra de Deus hoje pra nós é é Jeremias perdão é Jeremias também é Jeremias 29 é o versículo 13 amém perdão palavra do Senhor hoje para os nossos corações Deus está falando com alguém hoje mas está falando pra você não fechar tua boca por mais quietinho suave pequeno que seja o teu clamor ele já é um clamor ele já é uma busca faça isso amém nós vamos agora para o nosso intervalo nós já vamos voltar orando com você orando por você também daqui a pouco mais nós voltamos eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim eu amém eu não